Começando o Fred mais 10, mais uma quarta-feira, estamos aqui, olha só, Paulinho, p***a. Ah, já falou, hã? Eu não sinquei a palma, peraí, vou ter que fazer de novo. Faz de novo um sustinho, Paulinho. Ah não, calma, calma, calma. Que foi? Vai, vai, dê. Começando o Fred mais 10, estamos aqui com esse show de interpretação desses personagens incríveis. Paulinho Algodão Doce tá aqui, nosso querido Paulão Leoninho. Leon Nilo, o rapaz que só fala é difícil e diferente e f***a os outros. É difícil, mano. Temos aqui o sobrinho neto de Leandro Hassum, ele chikungunya da galera. Tudo bem, pessoal, tô vestido de micro-asiássicos. E o Bia tá de Sully. É verdade, é o Sully da soneca viajante. Tudo bem, seus lindos? Bom, estamos aqui em missão de paz com a nossa audiência, mas também pra gente se justificar um pouquinho. Porque tá aqui, né? Top 10 clickbait do Desimpedidos, né? Então, mano, são aqueles títulos e tampos que a gente colocou e dentro do vídeo não era bem o que tava acontecendo. Por que a gente tava fazendo isso? Porque vocês ficaram pistolaços com as telas pretas? Mas, mano, vou explicar mais uma vez. Eu não posso falar que estamos fazendo um programa focado na... Entendeu? Então, tipo, nesse caso, entra uma tela preta mesmo. Entendeu? Porque senão a gente é preso, senão o programa sai do ar. Aí tem gente que fala... Ai, nossa, o que que custa? Um vídeo sem o AdSense? Vai pagar suas contas, então, sem trabalhar? Pra você ver como é que é o bagulho. Então, mano, a gente explicou com outras palavras o que falava na tela preta. Não dava pra exibir o que a gente tinha falado de fato, mas vocês entenderam, não é possível, né? Porém, quando vocês ficaram bravos, a gente vai fazer um clickbait aqui, né? Pra mostrar quantas vezes a gente foi realmente c**** aqui no Desimpedidos. E pôs um título e também ali que realmente a entrega do vídeo não era muito aquilo, né? É que é assim também. Quando a gente faz clickbait, não é pra enganar você que assiste a gente sempre. É pra enganar quem não assiste a gente e ver, nossa, o que que é isso? E aí entra no Desimpedidos e cai nesse mundo louco que a gente tá. Mano, eu vou te falar que eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão, mano. De verdade, mano. Que p**** de clickbait é essa, mano? Da onde vem isso? Aí que eu fui entender que era, tipo, uma enganaçãozinha e tal. Então vamos lá ver os top 10 clickbaits. Isso é muito bom, velho. Cobrando falta igual o Cristiano Ronaldo. Mano, eu estou diretamente dentro dessa. Porque assim, mano, a gente recebe orientações também da nossa equipe de inteligência. Pô, quando coloca o Cristiano Ronaldo na tela e o Fred, o bagulho dá bom. Mas esse dá uma vergonha mesmo, mano. É porque assim, não tinha o que colocar de título. Por quê? Vou explicar. A culpa também é da audiência. Porque a gente coloca uns jogadores um pouco mais antigos, o pessoal caga. Entendeu? Tipo, ninguém assiste o bagulho. E era o Souza, que é um cara, mano, que jogou muito. Multicampeão. Pô, passou por vários clubes brasileiros aí. E aí no meio do desafio ele fala, pô, você tá cobrando falta igual o Cristiano Ronaldo. Eu falei, pronto. Temos o título e também do bagulho. Mas só que o que foi horrível é que, mano, foi acho que um dos piores desafios que eu gravei na minha vida. Eu não acertava um chute no gol. Se bem que o aproveitamento de cobranças de faltas do Cristiano Ronaldo, ele também não é lá essas coisas não. Então, tamo ali também. Mas assim, eu queria apontuar antes, né, que agora que a gente vai dar o play, eu separei um trecho que explica justamente como é parecido. Assim, o desafio tinha tudo pra ser cobranças de falta igual o Cristiano Ronaldo. Perceba na explicação. Muito bom. Vai. Mas vai ser sem barreira. Eu pensei ali da gente chutar em cinco distâncias. Uma de muito longe, que eu via ser, mano, batendo sequinho na bola. Aí outra média distância. Isso aí é assim, mano, vocês estão vendo aí no vídeo, são cinco posições diferentes até a linha da área aqui, beleza? Porém, temos dois plus. Que temos alvos ali em cima e alvos embaixo. O gol vale 10. Se acertar a plaquinha de baixo, vale 20. Se acertar a do ângulo, gavetaça, aí vale 50, Souza. Aí o outro plus, vem pra cá. Fra Jolinha. Ele mesmo. Jolinha, nosso goleiraço, que tem marra de modelo, né, Souza? Uma vez sem barreira. Eu pensei ali da gente chutar em cinco distâncias. Uma de muito longe, que eu via ser, mano, batendo sequinho na bola. Olha lá, é assim que o Cristiano Ronaldo treina a falta, pra quem não sabe, velho. Faltou dizer que era a falta no Buffon. Sem barreira, do Fra Jolo no gol. Ah, na sua cabeça, esse foi o trecho capital mesmo. É, o cara colocou inteiro. Ele pegou a explicação do vídeo inteiro. Eu vou ter que justificar, né? Você fez um clickbait, né, pra gente? Não, mano, a gente caiu igual um otário. Ô, Danilo, gira a roleta. Se cair no bira, ele se f***. Caso não, a gente segue o programa. Tá, enquanto a roleta gira, eu vou me explicar. Porque eu pensei, pô, o nome do desafio é Cobrando Falta, igual o Cristiano Ronaldo. E não existe nem falta no desafio. Pô, peraí, peraí, peraí. É um clickbait, mano. É um clickbait, mano. Chotezinho de água da privada. O que que é isso? Ah, fica pelo menos até a nona posição sem camisa, vai. Sem camisa? Isso, de touca e sem camisa. Eu tenho um castiguinho bom aí pra oferecer hoje, hein, pra vocês, hein. Ninguém quer saber, otário. Que da p***. Aí, pô. Beleza. Toquinha. Tá frio. Franginha do Frez não sobrou ali. Que bagulho, ô, ô. Nossa senhora. Mano, o título é esse, real? Mano, é. Fred e Judinho recusam. Quem que é o culpado desse título aí? Que se acusa nesse momento. Eu acho que fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Qual que era o intuito? Que eu não entendi. O intuito era que o programa era uma merda e era pra dar um up, né. Aí o intuito era... Mas o vídeo explica o que é o M pontinhas, Bira? Ou não? Você vai ter que ficar sem cueca. Não, então, na verdade, eu selecionei um trecho que você explica, né, como bate o desafio em cinco fases, tem cinco alvos e tal, mas... Mentira, tem. Ah, tá. Então, mano... Vou finalizar agora com o presente do Fred, que é... Olha, esse presente que você vai abrir diz muita coisa. E... Não quero esse. Eita! O presente tá aqui, a audiência tá parada. Quem quiser. Sobrou pro Fred. O Fred tem que pegar, tem que fazer. Minha medalha é do ano passado. Opa! De prata. Opa! Minha medalha é do ano passado, super clássico. É mesmo? É. Fiquei em segundo. Espero que aconteça de novo. Não vai. Entendi, Chico. Então, eu treinei, me esforcei, me dediquei ao projeto super clássico e você definiu antes mesmo dele acontecer. Você foi lá e me zicou, é isso? Realmente, eu acho que essa medalha aí, comprada na 25 de março, diz muita coisa sobre o resultado da partida. Peço desculpa aí, pô, pra você aqui, abertamente, aí, ao Brasil. O mais legal desse programa de fazer era os bastidores. Falo de coração aberto que a ideia desse programa não é minha, né? Não é pira. Mas a gente fazia. E aí, falaram assim, ah, vocês vão poder comprar um monte de coisa pra dar. E aí, os caras vieram, tipo, com uns exemplos pra fazer o programa. Ah, pode comprar tal coisa. E aí, mano, pra cada programa era, tipo, maior grana de presente. Falei assim, pô, mas dá pra dar uns presentes da hora. Isso dá pra usar em thumbing e título, sabe? Só que aí, depois, quando foram ver o valor das coisas, eu falo assim, não, realmente, essa ideia não dá pra ser essa ideia que a gente tava tendo. Tem que ser uma ideia dessa pocket. E aí, os presentes começaram a ficar uns presentes muito bosta. E, além do quê, a gente comprava tudo no cartão de crédito do Paulo. E depois ele tinha que pedir reembolso. A gente gastou, acho que, fazendo todos os programas, uns 5 mil reais desses presentes merda. Pra dar pras pessoas, que as pessoas nem queriam ficar depois. E o Paulo não tinha limite nem pra ir no cinema. É um filme. Vocês são muito co... Mas, ô, Chico, você testemunhou. Eu assisti pouco. Não vou negar. Não vou falar, tipo, uau, super fã, assisti pouco. Ah, então você tá perdendo. Você pode pegar a seriezinha que tá aparecendo aqui e assistir pouco. Você também, viu? No que eu senti ali, um pouco que eu assisti, não é só que o Bira é o maior chupador de jogador brasileiro. Ele não é o maior chupador do entretenimento brasileiro. Mano, é verdade. Eu não sei. Eu não sei opinar. Ah, é verdade. Já falaram bastidores, ó. A mãe do Chico proibiu o Chico de aloprar o Bira. Vamos contar que foi isso, mano. A mãe do Chico ficou com dó do Bira. Mano, apelou pra mãe do cara. Você não vai mais aloprar seu genro, ela falou. Obrigado, dona Ana. Você e o Brasil moram no meu coração. Saudades. Isso é um bastidor real. Ela me pegou pelo colarinho, ela falou. Se você fizer mais alguma vez, você vai ter problemas sérios aqui em casa. Então, eu tô me abstendo aqui. Ô, Bira, se você quiser, você pode pôr a blusa já. Ô, valeu. Obrigado. Você usa a blusa só com... Só o moletom mesmo? Sem camiseta por baixo? Não, eu tô com camiseta. Tá bom. O Brasil queria essa informação. É, eu queria dizer pro Brasil também que eu ainda não tomei banho, que eu não sou corintiano também. O que você é, Bira? Você é... Velho, a molecada só comenta isso nos bagulhos, velho. Eu confesso que eu já desisti das minhas redes sociais. Hoje, você que tá falando pô, o Bira não posta no Instagram faz um tempão. Cara, é porque eu não consigo mais postar coisas que só comentários de você é, né? Então, eu percebi que não faz mais sentido interagir por lá. Mas estou toda quarta no YouTube com vocês. Só o Chico. Doido pra querer aloprar. E não pode, porque a mãe apavorou ele. Virei atleta do Corinthians por um dia, mano. Foi no Desimpedidos isso? Vamos fazer umas apostas. Quem virou atleta do Corinthians por um dia no Desimpedidos? A Lévia. Acertou. Como acertou? A gente trabalha no negócio, mano. Olha o que a gente bolou aqui, gente. A gente trouxe a Lé hoje. Pra Lé virar atleta do Corinthians por um dia. Você acha que ela vai aguentar? Vocês trouxeram o caixão? Ela vai vir inteira. O que vocês vão levar de volta, eu já não garanto. Não garanto. A gente vai ter o Samuany em qualquer coisa se precisar. Hoje eu trouxe uma convidada. Acho que é o que ele já conhece. O que tem de errado com ela? Saber. Estou com umas câmeras, né? Brinco. Relógio. Comecei tudo errado. Por que que é clickbait esse? Porque eu, sinceramente, não conhecia esse vídeo no Desimpedidos e eu fiquei com vontade de assistir. Eu fiquei esperando a Lé jogar ali. Por que que é clickbait? Tinha a foto do Luan, não era ali, não? Tinha, mano. É, então. Esse eu vou defender. Porque eu que criei esse título, eu que encomendei a Thumb, eu que dirijo o vídeo. Aí o que acontece? Esse vídeo é um clickbait do tipo que, se você clica, o conteúdo realmente é legal. Só que tem que mudar a cabeça de você aí que tá assistindo. Porque se a gente coloca que é futebol feminino, você não clica. Se a gente coloca que é a Lê jogando bola, você não clica. E o vídeo tá mó legal, de verdade. Tipo, tem bastidores dos treinos do Corinthians na GoPro, que é uma imagem que ficou muito, mano, muito da hora. Ficou bonito o vídeo, ficou legal e ficou curtinho. Dá pra ver que é legal, mas você não clicaria. E aí teve que fazer isso. Ah, quem será que virou atleta? Muita mancada, mano. Mas aí mancada, porra, não clicar, entendeu? O vídeo é bom. Esse eu achei suave, mano. Foi o que eu falei. Eu fiquei com vontade de ver o vídeo, tá ligado? E se de fato a Lê jogou como um atleta do Corinthians, tá suave. Assim, a foto do Luan na Thumb não tem o mínimo cabimento. Eu tô até com a alma mais tranquila de ter colocado o Cristiano Ronaldo na Thumb do Souza. Tô mais olhando, mas de boa. Esse aí, mano, por mim, passa batido. Você tá suave nesse Paulinho Algodão Doce. Boa, é nóis. Quase matamos o Chico. Mais um título e Thumb meu aí. Que, mano, esse também eu acho zero clickbait. Assim, é óbvio que jamais a gente ia colocar uma arma na cabeça do Chico, ia jogar não sei o quê. É que, mano, o Chico, ele tinha todo esse tamanho. Ele parece ser o campeão paulista de judô e tudo mais, mas ele é de uma frouxidão. Que ele tem medo de subir numa escada, ele tem medo de entrar num carrinho de supermercado, ele tem medo de sacada de prédio. Ele tem medo de uma série de coisas. E nesse dia a gente colocou ele dentro de um carrinho de supermercado e o cara, meu Deus, mano, parecia que ele ia ter um derrame. Sendo que ele só tava dentro de um carrinho de supermercado. Então eu falei, mano, vou aproveitar todo esse drama do Chico, falando que ele, ai, eu vou morrer, ai, não sei o quê. Eu falei, mano, então, beleza, então quase matamos o Chico do coração. É, só pra me defender, eu tenho medo de altura. E ai, tá uma certa altura, né, saiu do chão a altura, então isso engloba a altura. Esse carrinho de supermercado, ele não era um carrinho dos melhores mercados, né, ele é um carrinho que ele não tem tração nas quatro rodas. Qualquer virada era um desespero, não tava totalmente equipado, sem capacete, sem luva. Então realmente que me deu um ataquezinho do coração, mas no resto deu tudo certo. Mano, teve uma hora que ele me ameaçou bater real, assim, ele falou, mano, eu vou te matar, eu vou te socar. Tipo, no meio, assim, acho que a gente até tirou do vídeo, o cara saiu do personagem Chico, virou o Henrique Canho, ameaçou me socar na frente do pessoal da Adidas, todo mundo tava assistindo ali, vamos ver. Eu vou te socar. Foi, mano, o cara falou, eu vou te socar. Aí vai de você. Cara, não tem, porque é segredo, a gente não ser imbecil. Mano, eu tô cagado de medo, tô falando sério. Eu tô com medo de te fazer força pra empolgar o carrinho, cagar na calça. Professor. Eu não sei nem, como é que entra nessa merda? Você bota a brega e entra, cara. Mano, vai, 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 vai. Imagina mais pro canto. Aê, cara. Vai assim, vai assim. Vai em pé, vai em pé. Vai, cuidado, bro. Que isso. Toma aí. É uma p***. Ela nunca falou bro na vida. Ó, zerada aqui. Dois e... Vai. Segura a câmera, xícoo. Vai, 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 não, vai, 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 todo mundo. Vai, 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 vai. Pro amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele tá dando isso tremendo. Pro amor de Deus. Pro amor de Deus. E se eu não arantando... Mano, não é possível, velho. O carrinho de supermercado, ele deu todo esse show. Ele, para, brô. Mano, o cara nunca falou... É uma pedra, velho. ali e causava um terremoto, hein, mano? O que que é o seu bosta? Não, você ia voar longe, c******. Uma pedrinha você voava longe, mano. Não, mas foi de uma irresponsabilidade imensa. Ele não tá de capacete, aparatos de segurança. Claro que foi! Mano, o bagulho... O Fred é um filho de uma p****, mano. Porque assim, uma coisa sou eu empurrando o Fred. Se eu tô empurrando o Fred naquela velocidade e tem algum negócio, eu seguro o carrinho com o Fred. Porque o Fred é mais leve. Sim. Agora, se tem algum bagulho ali pra virar, aqui que o Fred me segura com 128 quilos. Por isso que eu tava falando, mano, vai devagar, vai devagar, seu filho da p****. E aí, era contra ali, o pesão, a gente tava na frente, não precisava ir naquele negócio. Se eu caio ali, eu nem tô aqui pra contar história. Eu ia rolar, mano, até a Rebouças. O bagulho ali, toda hora, mano. Qualquer viradinha comigo ali era... Eu achei que eu ia morrer, mano. Eu achei que ia morrer. Eu tenho medo dessas p****. Eu rezei toda noite aquele prêmio Mial da MTV que graças a Deus a gente não ganhou, porque senão ia ter que pular de paraquedas, porque senão, velho... Eu entrava no site todo dia pra ver assim, ah não, tamo aqui com o Whindersson, não vai ser dessa vez. Graças a Deus. Na boa, eu prefiro... Mano, dar o c**** aqui hoje do que pular de paraquedas. Vamos dar. Essa foi o Fred. Essa foi o Fred. Mano, fui eu. De novo, lá, porra. Quem é a nossa equipe de inteligência? Tá tirando, hein, mano? Só pegou os vídeos que eu que fiz o título de thumb e c****. É porque os outros saíram do ar, mano. É, então, eu vou te falar isso. Os outros não tão no ar. Quem que não tá no ar? Todos os BTS e debates saíram do ar. Debate. No tempo indeterminado. É mesmo? Eu não sabia. É mesmo? A gente tá num corre de reedição de todos os BTS pra subir tudo de novo. Nossa, velho. É nossa, Rocine velho mesmo. Nossa, Rocine jogaram p**** na minha cara. Não, mas essa tá de brincadeira. É muito boa. Esse clickbait é o mais criativo da história do canal. Que é que eu lembro. Inclusive, eu queria usar até esse programa aqui pra me retratar com a nossa equipe de inteligência das redes sociais que cria título de thumb, que é um trabalho, mano, que eu sempre esqueço, velho. E aí sempre, mano, tipo, respondo em cima da hora quando o vídeo tá indo pra lá e os caras fazem mó corre. Então, mano, queria agradecer o Alex e a Rafa aí de toda vez, mano. Passam mó perrengue comigo que eu sou enrolado mesmo pra fazer esse bagulho. E aí a Rafa chegou pra mim e falou, mano, o que a gente coloca nesse programa? Porque esse castigo, ele foi muito engraçado, do papel higiênico molhado na cara. E aí, mano, eu falei, p****, jogaram o que na minha cara que pode, né? Porque se eu colocasse, jogaram papel na minha cara, tá p****, mano. Por que que eu vou clicar nesse vídeo? Aí eu descobri que papel e p**** tinha o mesmo número de letras e começava com um P. E aí eu tive essa brilhante ideia, mano. E ah, funcionou quase um milhãozinho ali. Mas de fato é legal o vídeo. Entendeu? Tipo, jamais a gente ia colocar um vídeo no Desimpedidos com alguém jogando p**** na cara do outro, né? Então a gente colocou papel, então bota aí, dá play. A gente faz isso sem gravar, gente. C****, cês são louco? Capricho, vai nos dash, nos c****. Agora se ganha, vai se ganha. Se dá p****. Olha o cabelo. Eu tô sofrendo por causa da televisão, não sei se dá pra reparar. É verdade. Eu tô treinando pra você, eu tô treinando pra TV. Mano, mas... Esse castigo é muito bom, mano. Mano, é bom, hein, mano? A gente não precisa comentar do anterior, né? Não, acho que não. A gente explicou antes, né? É, e largamos um pouco também. Então vamos fazer parte. Muito bom esse, hein? É melhor a flecha. Ronaldinho. É porque, tipo, parece aquele sósia dele, tá ligado? Que gravou raridades com o Bolívia. Ronaldinho levou o Alê para mais um de seus rolês? Em interrogação. Pô, e deu certo, né? O título de Thamby é o que eu faço. É legal que a Thamby, as pessoas sabem claramente quem é a Alê. Mas o Ronaldinho tem que especificar. Ó, Ronaldinho aqui, hein? A Alê você já conhece. Alguém conhece o autor desta Thamby? Não, nem sei qual vídeo é. Não, mas é que tem a história por trás disso aí. Quem ia fazer esse vídeo era você, Bruno, lembra? Mas você se machucou. Não, não machucou. E você mandou. Eu tive um problema no intestino, mano. Eu tive uma gastroenterocolite, velho. Caganeira aí para os mais íntimos. Caganeira para o pessoal que tem c... Não, então, mano. Mas não é só caganeira, não, mano. É caganeira e você vomita, você tem diarreia. Fui embaçado o bagulho. Tipo, tanto que eu joguei em BH, aí eu comi alguma coisa lá. Voltei para São Paulo, eu tinha um jogo contra o Cafu. Mano, eu fui passando mal para esse jogo lá em Osasco. Consegui. Mas só que aí no jogo do Ronaldinho, mano, não teve como. Aí eu desmaiei, mano. Não teve, não deu mesmo. Não deu. Mano, para eu jogar com o Ronaldinho e não aceitar, realmente, é porque, mano, eu estava morrendo, falecendo. E aí a Ale foi no meu lugar e teve um rolê aleatório com o Ronaldinho. E é isso aí que vocês vão ver, pelo menos um pedacinho. Cidão, já me deu treme de ficar perdido. Você é louco, irmão. Fala, Ronaldinho. Tudo bem? Você lembra de mim? Está a minha foto ali atrás. Que maravilhoso. Estão, tipo, os caras confirmados. Pensou que está a foto do Brunão lá. Pô, que mancada, velho. Eu não sabia disso, não, mano. Você lembra de mim? Joguei fosso no passado. Fizemos camelinho, moleque. Aqui são a Noibira. Só que eu ia te pedir. A gente pode cantar Professor da Malandragem junto. De leve, assim, Professor da Malandragem. Professor da Malandragem. Professor da Malandragem. Professor da Malandragem. Na escola que tu estuda... Fizemos faculdade. Professor da Malandragem. Queria dizer aí que é esse o momento do Ronaldinho no vídeo mesmo. Depois ele não aparece mais. Não, e o engraçado é que a Lê conseguiu a melhor entrevista do Ronaldinho no canal. Aqui ele está mais simpático. E o Professor da Malandragem deu no que deu, hein? Como? Quer dar sua opinião política sobre isso? Desabafa, Danilo. Ah, Professor da Malandragem. Cadê ele? Onde ele está, o professor? Você é louco, mano? Essas ideias dele aí. Não gostei não desse papo aí dele, não. Isso aí. Não, mano. Não é ficar passando pano pra esse cara, mano. O cara jogou pra c******. Jogou. Beleza. É ídolo do futebol, tal. Mas Professor da Malandragem. Fez os rolos aí. Não gostei desse negócio dele, não, mano. Não vamos passar pano. Até porque quem passa pano é o Danilão no Allianz Parque, né? Com a tia. Eu fiz um clickbait hoje com o Danilo. Eu menti um negócio pra ele, mano. Que eu estava fazendo essa c******, esse cara aí, mano. Não, nem falo isso. Não, conta você. Conta você, Danilo. Não, cara. Eu estou aqui no sofá com a minha esposa aqui, né? Vendo televisão e tal. Ele manda mensagem falando assim Mano, eu machuquei o dedo. Não vai dar pra gravar amanhã. Falei, mano. F***, machucou muito. O que aconteceu, cara? Não, f***, eu perdi na porta. Aí eu falei, f***, mano. E eu já pensando, né? Como é que eu posso ajudar o cara, né, mano? Aí ele falou, mano, se liga na foto. Aí ele me manda a foto com o f*** dele aqui assim, ó. Parecia uma bisnaguinha podre o negócio, mano. Olha o ódio do Danilo. Do lado da minha mulher. O cara é louco, né, mano? Fazer um negócio desse, mano. Veja quem é a nova revelação do futebol brasileiro. Vai. Aí, pai. Quantas foram eles, será? Seis. Bate mais forte, Juan. Bate mais forte, Juan. Boa, cara. Boa, né, moleque? E boa, né, moleque? Gostei? Boa, Juan. Boa, meninão. Boa, Ju. E a nossa grande joia da base é o Juan, o zagueirão que joga de terno pela Ponte Preta e que a gente ainda vai ouvir falar muito no futebol brasileiro, hein? Mano, esse desafio aí foi f***, mano. Uma das primeiras produções que eu fiz aí na produtora, o Paulo veio com essa ideia sensacional das caixas, tá ligado? Uma produção original Paulo Piruquedes, né? Exato. Aí eu falei, não, tinha comigo que eu resolvo, mano. Arrumei as caixas e tal. Só que, mano, a gente foi em quatro clubes, seguindo, era f*** no sol no campo, ventando pra c***. Tinha que a gente montar cem caixas todo dia e pôr uma em cima da outra e ficava voando, mano. F*** trampo isso aí, mano. Olha, você tá reclamando? Você tá reclamando? Pode ir embora, então. Não tá feliz? Pode ir embora. Vai ficar assim? Pode ir embora. Tem fila que dá volta no quarteirão, cara. Entendeu? Ah, não falei isso. Pra entrar no seu lugar. Mas, pera, por que que é um clickbait isso? Eu não achei nenhum problema. É, eu confesso que eu ia falar que esse é o clickbait que eu acho mais explicável de todos, assim. E ainda assim, você pôs na quarta posição. É. Não, é que eu confesso que na hora ele meio que sobrou, assim. Aí eu potei na quarta. Porque eu já tinha definido todo o meu projeto. Esqueci dele. E falei, mano... Qual tentativo que você tinha separado, mano? Eu pensei numa coisa legal, porque como a gente vê de tela preta e hoje o clickbait é a boca tá muito suja aí da galera, mano. Muito xingamento. Eu ia sugerir pra pegar um sabonetinho ali no banheiro rapidinho e dar aquela mordidaça gostosa pra dar aquela limpada nessa boca suja aí da galera, mano. Os caras, mano. Quem vai ser o primeiro? Que isso, mano? Que primeiro, mano? Tá louco, caralho. Não, eu tô na minha aqui. Tá louco? Não, é, mano. É o Pira. Ah, mano. Que coisa escrota, velho. Bira, você já tá até com o seu nome atualizado pra isso. Tem um boquinha de seda que é xambu, né? E tem um boquinha de dove que é sabonete. Vou pegar o sabão lá. Rapaz! F***, tá mudado, hein? Que isso? Opa, cheguei aqui. Isso, aí embaçou tudo, ó, desgraçado, com essa mão cheia de gordura. Não, mas já tava, o filho é da p***. Por isso que eu... eu fiz isso aqui pra focar. Ei, sem crescer pra cima do elenco, hein? Eu mordo a fronha e o Bira morde o saborete. Cadê, Birinha? Tá aqui. Eu não vou dar um mordidão, tá? Porque, ó, tem pelos. Ah, não. Ah, mano! Não, Bira! Ué, véi! Eu preciso dar um jeito de constranger a turma, né? Se eu tô constrangido. Ó, sinceramente, eu queria abrir uma votação. Se é pro Bira fazer isso ou não. Eu voto que não. Eu queria um castigo, mas achei meio pesado pra situação. Mas aí, assim, eu só sou um voto. Danilo, você vota que não, que sim? Ah, eu que criei o castigo, né? Eu acho que era um bom exemplo aí pra limpar a boca suja da galera. Paulinho Peruquete. Eu acho que uma lambidica, pelo menos, entendeu? Um beijo técnico podia rolar. E você, Chicão? Dona Ana! Dona Ana! Não. Eu acho que é meio too much. Olha, mas eu acho que o Paulo chegou no meio termo ali. Porque tem dois votos que sim e dois que não, né? Então, eu acho que a lambisgoia, eu acho que é uma boa, uma pequenina lambisgoia, assim. Na parte do pelo. É, esse pelo pode ter certeza que é meu, irmão. Vai, Birinha. Guarda pra mim. Vou chegar mais perto, então, pra vocês sentirem o prazer aí que é estar com vocês hoje. Nossa! Nossa! Ele pode treme, velho. Que bagulho. Você treme, mano? É, ele doeu, pô. Vai suave, vai, Birinha. Tá bom, obrigado. Eu gostei da sua... Isso. Vai soltar um punzinho e vai sair uma bolinha de sabão. Aí já vai ter que acertar dentro do bambolê. Vinícius Júnior canta ao vivo com o Felipe Araújo. Caramba, desinformados. O falecido e saudoso desinformados. Vai, deixa eu ver. Vinícius Júnior, né, como todo mundo sabe, né, viralizou aí nas redes sociais cantando a música do Felipe Araújo. Foi. E vamos pular. Eu acho que fez mais sucesso com todo respeito ao Felipe, mas fez mais sucesso, acho que o Vinícius Júnior cantando ela do que o Felipe Araújo se compondo ela. Ah, mas com certeza. O Vinícius Júnior deu uma p*** impulsionada. É a paçanã que ela é a toda a família. Vamos lá. Olha o pescoço aí. Estude os gols. Estude os gols. Estude os gols. Estude os gols. Imagens do nosso correspondente da grana de Antô Maria. Ele é maravilhoso. Vamos lá. Respirava por aparelhos o menino desinformado nessa época, né? O Chico fazia com o convidado, pezão de regata. Ô, Chico, queria que você falasse mais sobre esse seu dueto com o Ju Canalha. Não, eu... Enfim, eu tinha que fazer o programa e aí eu chamava a galera porque ninguém podia fazer e eu sou soldado do audiovisual, né, cara? Aí eu tinha que me reinventar. Eu chamava o Ju Canalha e tal. O programa ele tinha que chamar Desinteressante, né? Porque não tinha nada de interessante no programa. Esse título, essa também, deve ter sido o meu, com certeza. Eu costumava, mano, pegar o que era mais, assim, que dava pra dar uma mentida grandiosa e levantava na oitava potência aquilo pra dar certo. Não, mas o Vinícius Júnior canta com o Felipe Araújo, beleza, mas agora o ao vivo, aí não precisava, né, mano? Não, mas foi ao vivo, né, se você for pra pensar. A gente só não explicou que foi ao vivo na Granja Comari, com a outra galera e a gente só pegou o vídeo pra passar pra nós. Mas que foi ao vivo, foi ao vivo. Ao vivo em outra data, né, velho? É, pra quem tá vendo, agora nós estamos ao vivo também, né? O sabonete tinha um gostinho de morango, velho. Tá estranho. Eu sei que é o seu primeiro contato com sabonetes, mas... Tem vários nomes que um dia lá... Eu tô liderando, é isso mesmo? Esse clickbait é bom também. Bom, já tivemos uma prévia aqui que será Chico com o Thiago Asmar. Que dupla maravilhosa. Como é que é a imitação do Thiago Asmar, Chico? Meu irmão, eu tive um sonho maravilhoso, meu irmão, de comprar uma piscina, pegar umas bolas, uns amigos, e a gente ficar brincando de Marco Polo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Esse é o Thiago Asmar. Mano, isso sim seria um título e Thumb. Thiago Asmar brinca Marco Polo. É a Selina. Vai, olha lá, título e Thumb. Pior vídeo da história. Quem é? Vamos lá. Tava um dia lá na Rússia e eu comecei a pensar, caraca, esse time da Bélgica tem vários nomes que dão pra brincar. Aí eu falei, meu irmão, não tem nada pra botar no canal. Vou arriscar. E na verdade, foi uma tragédia. Visualização é baixíssima desse vídeo. Agora você vai me ajudar. Não, é por isso que eu não entendo. Gente, sem mais delongas, vamos começar aqui. Por que não podemos perder pra Bélgica? O time que tem o Hazard como crack, como crack, ele não é um time com sorte. Não é? Porque ele tem o Hazard. O mais legal é que assim, você não só conta piada. Eu explico. Caso a pessoa não tenha entendido, é sempre bom explicar. Mano, assim, eu vou dar, eu quero ser o testemunho, Chico. Mas, mano, eu vou dar o meu, porque assim, o Chico, ele tem uma mania de pegar piada interna e querer transformar em vídeo, mas sendo que é mó rolê explicar, tá ligado? É um bagulho que funciona com a gente que tá ali no dia a dia e tal. Essa brincadeira do Thiago Asmar era uma zoeira nossa na Rússia, né, Chico? Que a gente ficava, tipo, se zoando e tal, a gente ficava imitando o Thiago Asmar no dia a dia ali na produtora e era engraçado pra quem trabalhava ali. Agora fazer um vídeo com o Thiago Asmar explicando as próprias piadas dele é esse fiasco completo aqui. Calma, deixa eu me retratar. O que eu pensei? Realmente surgiu como piada interna porque Thiagão Asmar eu te amo, mas o vídeo a gente tinha achado uma bosta, né, completa. Brincadeira, a gente tinha achado o vídeo muito bom porque ele era muito engraçado e a gente riu bastante das piadas. Porque ele também fala no começo que ele se inspirou no Whindersson pra fazer os vídeos e o vídeo de nós trocadinhos. E aí a gente zoava o Thiago Asmar lá na Rússia pessoalmente disso. E aí, pô, eu quis colocar isso como piada interna porque tem muita gente que gostaria de trabalhar no Desimpedidos. Então é pra eu colocar aqui um pouquinho do coração do canal pra você que assiste, entendeu? Deixando ele constrangido durante a gravação inteira fazendo piadinha com ele e ele tendo que é, piadinha, é engraçado. Esse é o maior clickbait da história. Aí, pelo menos um titulitam de clickbait que funcionou. Olha o tanto de view. Tá soado. Esse é um case de sucesso nos clickbaits. Mano, tu vai ver? Então, assim, sinceramente, eu não acho tanto clickbaits. Eu já fiz piores, mas muito piores. O do Souza, por exemplo, é 700 vezes pior. Por que que tá? Fred é contratado pelo Palmeiras. Não disse que eu ia jogar, eu fui contratado como roupeiro, ele tá lá. Top, é viagem diferente, né? A gente fez uma viagem aqui em São Paulo, a gente fez uma viagem dentro do clube. Viemos aqui para a academia do Palmeiras pra mostrar como é que é o bastidor. Aí, chegamos junto com o pessoal do Colo-Colo também, ó lá. Então, guardando as paradas. Vai de boa hora, né? Aluquinhas, tô cuidando, tá bom. É, assim, mano, vou até pra quem não assistiu esse vídeo, esse vídeo realmente ele é muito legal, mano, porque eu mostro como é o CT ali do Palmeiras, mano, nutricionista, médico, os funcionários, mano, como é que é o dia a dia, tipo, preparar o vestiário antes de um time chegar. Então, realmente, mano, eu tenho muito orgulho desse vídeo, assim, porque ele tem a ver até com, mano, com as paradas de torcedor que eu sou pra c***, de sempre querer mostrar pro pessoal como é que é o dia a dia, ainda mais do clube do meu coração. Então, é clickbait? É clickbait. Algumas pessoas podem ter clicado achando que eu fui contratado pelo Palmeiras? Com certeza. Mas, enfim, mano, se você quiser assistir, tá lá, é só colocar Fred contratado pelo Palmeiras que é um belo vídeo de você assistir. Vocês queriam comentar alguma coisa sobre? Inclusive, a série, você passou oito episódios sendo roupeiro do Magnus. Mas, eu queria comentar outra coisa. Tem um que não entrou, nosso serviço de inteligência não escolheu, mas que eu achei um clickbait muito bom e também um case de sucesso, Fred, que é seu. Fred invadiu o gramado na Liberta. Na Thumb tem a cara do Thiago Ventura com um p*** susto, assim, tipo... E você, tipo... E, mano, na real, vocês entraram lá no intervalo a convite da marca e fizeram tranquilo lá. E é muito bom, mano. A gente entrou no intervalo a convite da marca, sim. Porém, no final do jogo, a gente não podia entrar no gramado de novo com o jogo rolando, entendeu? E aí, mano, veio o segurança, o delegado da partida e expulsou nós. Então, também... É um case de sucesso? É um case de sucesso. Mas também teve isso. A gente entrou ali no final que não podia entrar também. Não é... Pô, também não é essa mentira. Mano, tem um vídeo aí que, velho, é um dos maiores clickbaits e ainda é de Thumb manipulada. Que é uma Thumb do evento do Neymar Juniors 5 com o Fred, o Bolívio, o Gabriel Jesus e o Neymar na Thumb. Que, mano, se você olha a Thumb, parece que tá o Fred, o Neymar, o Gabriel Jesus do lado dele e o Bolívio conversando assim. Uma Thumb muito bem feita pelo Canelo. Ele foi um gênio. Só que aquela imagem não existe. Não existe. Se der pra colocar aí na tela, se a Clara conseguir digitar pra você ver, Fred. Não, mano. Assim, o seu Olha Picada era completamente baseado em clickbait e do Neymar ainda. Era um programa... Tanto que a gente até zoava. Ele também a gente falava. Era o Olha Neymada. Não era nem a Olha Picada. Muito. Olha, muito bem feito mesmo. Neymar humilhou o Fred de novo. Essa Thumb não existe. Essa imagem não existe, Chico? Essa imagem não existe. Ela é feita pelo Canelo. Isso aí são dois momentos. Na direita do Neymar, na imagem original, o Bolívio está. Só que esse Bolívio não é o Bolívio da imagem original. E você tá do lado do Bolívio quando ele tá falando com o Gabriel Jesus. Só que você foi retirado e aí parece que tá os quatro juntos. Só que é uma grande mentira esse vídeo. É uma grande mentira. Você assistiu o vídeo e é uma grande mentira. Essa é o que simboliza, mano, montagem de foto, Photoshop. Não, mas... Mas de fato, mano, o Gabriel Jesus foi falar lá com o Bolívio e comigo. Eu falei com o Neymar, o Bolívio também. Então, mano, então calma lá também. Mas, mano, eu, mano, é o meu trampo. Eu não sabia que essa Thumb era montada assim. Porque realmente, agora você falou, eu tô lembrando, porque o Neymar, ele tá rindo pro Bolívio nessa hora. E como é que pode se o Bolívio tá atrás dele? Ou seja, né, Chico? Você simplesmente lembrou, você já fez o trampo inteiro do Bira de uma forma melhor aproveitada, né? Então, vai acabar com o castiguinho do Bira, né? Agora vai ter que ser amor de dólar. Eu fui querer ser bonzinho, mas agora ele tá tirando. O cara escolheu 10 posições, a melhor, a top, ficou de fora. E o Chico, que nem é o trampo dele, foi lá e falou, ó, isso aqui é mais legal. E realmente foi o momento mais especial do programa. Então, dá aquela mordida aí. Eu ia falar que o serviço de inteligência é o que escolhe. Eu não escolho nada, pô. Sério, você acha que o serviço de inteligência assiste o Fred mais 10? Ah, deveria, né? Então, aí é que dá. O serviço de inteligência é daqui de dentro. Existe um espião entre nós. Ih, denúncia. É, agora fala aí. Não tem delação premiada, eu não vou falar. Eu vou comer o meu sabonetinho, não é isso? Temos um espião aí, velho. O serviço de inteligência, ele manipula situações que nem o Canelo manipulou aquela thumb pra que coisas desse tipo aconteçam. Ai! Eu falei que era bom isso, mano. Eu não sabia que saiu assim rápido. Eu ia ficar no dente agora aqui, ó. É, meu Deus. Então, este foi o Fred mais 10. Sigam o arroba o Paulo Vita, nosso querido Leonino. Sigam o arroba Danilo F. Souto, nosso gerente de... do Alias. Sigam o arroba o Chikungunho, o filhotinho da mamãe. E sigam ele, o arroba toca pro Bira, o protegidinho da mamãe. Sigam aqui, o arroba Fred, o mentiroso das Thumbies, top 10. Thumbies e clickbaits do Desimpedidos. E semana que vem tamo de volta, aniversário do Desimpedidos, hein? Se você não é inscrito, se inscreva agora e clica no like neste momento aí. Fechou? Tamo junto, valeu, é nóis e...